Música Olá meninas, vocês sempre dizem que eu só gravo com meu cabelo finalizado? Pois então, hoje eu vim aqui ó, pra gravar aqui ó, meu cabelo está aqui que eu quero falar pra vocês sobre o que? Sobre a cauterização a frio da Hairfly, que eu recebi um montão, ai meu Deus que delícia, que maravilha E eu vou gravar o antes e o depois pra vocês, tá? Então eu espero que vocês continuem assistindo, porque eu não fiz essa dança aqui à toa que eu tô aquela cansada, tá? Então assiste pra você saber esses milagres aqui da cauterização a frio da Hairfly, tá? Vamos agora fazer os procedimentos Oi pessoal, voltei depois de concluir os 5 passos da cauterização a frio da Hairfly Eu vou mostrar aqui a caixinha pra vocês, tá? E dentro dessa caixinha, como vocês vão ver, logo aí na frente, vem 5 tubinhos, tubinhos não né? 5 potinhos desses E é muito fácil de usar porque cada um vem numerado, tá gente? Ó, tem escrito 1, 2, 3, 4, 5 E o último é esse aqui, todo verdinho, tá? Continua vendo esse vídeo até o final, que eu ensinei a passar cada potinho desse, o que cada potinho desse faz E olha a diferença, gente O cabelo não fica pesado, meu cabelo ficou até fininho, eu pensei que fosse pesar, na verdade eu tava com medo de usar Porque cauterização a frio, né? Pra cabelo cacheado, eu falei, cara, vai tombar meu cabelo Porque meu cabelo não é muito cacheado, o cacho dele, tipo assim, o meu tipo de cacho é prender o cabelo com qualquer tipo de cacho Então eu falei, ah, vai acabar com o meu cacho Só que não, ó, adorei Adorei o resultado Gente, que diferença, não é mesmo? A caixinha é essa verde, está escrito cauterização Cachos supremos Ideal pra transição capilar Então se você tá passando por essa transição, esse momento você vai, guerreira, você é guerreira, você vai conseguir, tá? A minha transição durou 2 anos Meu cabelo cresceu muito rápido, 2 anos assim, né? 2 anos ele já tava batendo assim, aqui já tava cacheado Porque meu cabelo tem crescimento bom Mas você vai conseguir, vai passar por isso, o seu cabelo vai crescer, tá? É só cuidar com amor, gente Cuida com amor que tudo vai dar certo Seus cachos de volta, as origens Bomba de crescimento Volumão com definição Realmente, ó, volumão com definição Deixa eu procurar uma caixinha aqui pra vocês Olha isso, gente Olha isso, que gracinha Olha que gracinha E essa cauterização aqui é a primeira cauterização do mercado Cauterização a frio para cabelos fechados É a primeira, gente Vocês não vão achar essa bênção aqui Só a Hairfly que tem Eu quero agradecer a Hairfly porque eu amei demais Agora eu vou querer passar toda semana Ele é liberadaço pra no pulo ou pulo, tá, gente? Vocês fiquem tranquilas Podem usar sem dor na consciência Aqui atrás, ó, tem dizendo, ó, o que cada passo faz, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Ó, tá mega aprovado, tá? Ceninho de aprovação da Bonju Fala baixo! Pronto, gente Molhei o cabelo, tá? Porque o tamanho não estava dando, não estava sustentável O que acontece? Vamos agora Primeiro passinho É o shampoo, tá? Que ele limpa o cabelo das raízes até as pontas Suavemente, acabando com a porosidade Com o ressecamento Ele é no pulo ou pulo No pulo ou pulo Gente, eu quase não travo a língua, tá? Vocês vão passar da raiz até as pontas Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é a densidade desse É um cheiro mega suave, tá, gente? Maravilhoso Modo de usar Lave os cabelos Espalhando e massageando o shampoo Liberado no pulo ou pulo da raiz às pontas Enxague-me com uma toalha Retire o excesso da água Tá? Então, ó Estamos aqui O meu cabelo, ele é bem enorme, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Ih, ficou tudo aqui, ó O que que eu vou fazer? Como é que eu cuido? Como é que eu lavo essa coisa linda de Jesus? A gente divide aqui no meio Eu, tá? Esse potinho eu vou usar ele todo Porque meu cabelo é enorme, gigantesco Divide o cabelo em dois Esse passo é assim, gente Porque senão eu não consigo, tá? Porque ele é gigante Você acha que acabou o cabelo aqui, ó? Acabou aqui não Tem mais, ó Cinco metros de baixo Passa bonito, tá? Que aqui dê resultado Mas faz o negócio certo Caramba, gata, hein? Meu Deus do céu Por isso que o rio tá se matando Pra falar comigo Vamos lá, gente Acabei de lavar o cabelo Tá? Tá aqui E a gente vai pro segundo passo Que é a carga de proteína Ela restaura e devolve a elasticidade Dos nossos cabelos Dos nossos fios Vai passar no cabelo Das raízes até as pontas Deixar agir entre 3 e 5 minutinhos Mas quem me acompanha Sabe que eu sempre deixo Tudo 10 minutinhos Porque eu não gosto Deixar nada menos de 10 Talvez eu tenha negócio Com 10 Talvez eu tenha um negócio Com 10 minutos Mas eu gosto Deixar tudo 10 minutos, tá? Gente, tô passada É muita consistência Ele é bem denso Mas até me surpreendi Porque ele penetra Muito bem no cabelo Ele não é aquele Concentradão Que você bota Tem que um monte de platas No cabelo não Ele penetra no cabelo Agora o que eu vou fazer Na verdade o que eu sempre faço Eu sempre penteio o cabelo, tá? Quando eu passo assim Só o shampoo Quando eu passo Não penteio não Mas quando eu passo Qualquer creme De hidratação Eu sempre vou Dó penteadinha Porque eu acho que O cabelo absorve melhor Quando tá penteado, né? Então eu vou pentear o cabelo Eu gosto de pentear Porque quando eu penteio É como se eu estivesse Fazendo uma fitagem, né? Então eu acho que o produto Penta bem melhor No cabelo Faz aquele coque maroto E conta aí, ó 3, 5 minutinhos Pronto, gente Tirei o segundo passo Vamos pro terceiro passo E olha o cabelo Olha o brilho que ficou Após o segundo passo, ó Tá vendo? Dá pra ver? Olha isso Maravilhoso O passo 3 Ele requer agora Muito mais A nossa atenção, tá? É o bálsamo lacrador Meu amor Que agora começa A lacrar real Nessa situação, tá? Vou ler aqui O que ele faz pra vocês Trata os fios Zonificados Enquanto lacra A fibra capilar Dando forma e leveza Aos cachos E reduzindo o frizz Tá? Todo mundo que é cacheada E quem não é cacheada Sabe que o frizz É um vilão das nossas vidas Como que é na aplicação? Você vai aplicar o passo 3 Da raiz até as pontas E vai ficar 2 minutos Massageando o cabelo, tá? Pode ser igual eu fiz com pente Pegou o produto, passa e fica Só 2 minutinhos No cabelo todo, tá? Ou pode ser com a mãozinha mesmo, ó Aquela antiga hidratação Que todo mundo faz Fitagem, exatamente, tá? Acabou? Fez isso durante 2 minutos Vai deixar ele agir por 5 minutos Ao total 7 Acabou de passar Fica 2 minutinhos, tá? Massageando o cabelo Acabou de massagear Durante esses 2 minutos Deixa ele agindo Faz um coque Deixa ele agindo 5 minutos Então vamos lá aplicar o produto Ele é bem mais molinho, tá vendo? Ele não é tão denso Igual o passo 1 e o passo 2 Então na hora de aplicar na mão Cuidado pra não colocar ele Cair da mão E você desperdiçar produto Que nós não estamos podendo Desperdiçar nada, não é mesmo? Lembrando, gente Eu aplico todo o potinho Porque o meu cabelo Ele é enorme Ele tá batendo na metade do bumbum, tá? Então Eu aplico tudo Mas se o seu cabelo for curto Dá pra você usar mais 2 vezes Mas aplica bastante produto, tá gente? Em tudo Não fica de mesquiarice não Porque Senão a coisa não flui Acabei de aplicar o passo 3, tá? Agora a gente vai deixar agir durante 5 minutinhos, tá? Conta aí no relógio 5 minutinhos Pronto, gente Acabei de passar o passo 3, tá? E agora a gente vai pro passo 4 Olha o brilho do cabelo já Olha como o meu cabelo está brilhoso Olha isso, gente Estampa... Gente, é... Não, olha o estampão Vamos lá O passo 4 Passo 4 Que é finalmente a nossa selagem a frio E nela a gente vai ter que ter muito mais cuidado É uma etapa muito séria, né? Assim como as outras Só que essa tem que ficar mais tempo no cabelo Não é tipo 5 minutinhos, tá? Eu vou explicar agora o que eu dei pra vocês Eu vou ler o rótulo pra vocês Sela toda a cutícula do cabelo Mantém a proteína na estrutura dos fios por muito mais tempo E agora o modo de usar O modo de usar Você vai passar de novo em toda a extensão do fio Vai massagear Quanto mais tempo você massagear Mais o produto vai penetrar no seu cabelo, tá? Depois que você fez isso Você vai esperar 10 minutinhos Só que como essa etapa é bem mais séria Eu vou deixar no meu 15 minutinhos, tá? Porque 10 minutinhos eu deixo Quando geralmente pede pra deixar 5 ou 10 5 ou 3 minutos Quando pede pra deixar 10 minutinhos Eu sempre deixo 5 minutos a mais Então vamos aplicar o produto Essa etapa 4 Ela é bem mais consistente que a 3 Tá? Você vê que a 3 era meio aguadinha, né? Não aguada Mas não era tão consistente como a 1 e a 2 Então vamos ver a 4 Aqui, gente Acabou de passar Todo o passo 4 no cabelo A nossa selagem a frio Massageie o tempo que você puder, tá? Se você tiver com o tempo Quanto mais você massagear o cabelo Mais o produto vai penetrar na fibra do seu cabelo Trazendo o maior resultado E fixando o produto por muito mais tempo Aí caso você não queira levar com a mão Porque eu falei do tente, tá? Gente, aqui é ótimo Ele tá até já sem alguns dentinhos Porque eu vou me meter em casa E a transcrição Vamos fazer aquele coque novamente Toda suja Gente, se suja mesmo, tá? Porque não tem como você hidratar o cabelo sem A não ser que você esteja num salão Linda, bela Aí, pra ler de água Então não fica com o lojinho de se sujar não Porque você vai se sujar Fizemos o coque Agora vamos esperar 10 minutos 10 minutos eu vou estar pedindo aqui no rótulo Mas eu vou deixar 15 minutinhos, tá? Mas no mínimo são 10 minutos Enquanto, meninas, acabei de lavar os cabelos Acabou que eu fui fazer as coisinhas E deixei o produto por 21 minutos, né? E olha como é que tá brilhoso Mais uma vez, gente Olha isso Ele tá muito brilhoso Passo, modelador de cachos, tá? Ele vai deixar o cabelo muito mais definido Brilhoso, maravilhoso E como que você vai passar ele? Você vai com o cabelo ainda úmido agora, né? Que a gente acabou de lavar o cabelo Sequei um pouco, né? Ele não tá escorrendo, pingando Mas tá molhado pra caramba Você vai fazer o quê? Ele vai ser diferente Você não vai enxaguar Ele você vai deixar no cabelo Você vai passar mecha por mecha no seu cabelo E vai amassar Igual quando você finaliza o cabelo Você vai amassar, tá? Então vamos aplicar Agora Como essa é a última etapa Eu vou passar Não vou passar igual aos outros Eu realmente vou dividir direitinho Pra realmente Todo meu cabelo ser o produto Pra não se ficar sem Um modelador de cachos Vamos lá Ele também é bem grossinho Vamos passar de pouquinho em pouquinho? Pra poder dar pra passar em tudo Cadê? Meu cabelo como ele é bem grande Eu tenho que administrar muito bem Pra realmente eu conseguir passar Em tudo O meu mundo e meu cabelo Acabei de passar, ó O que a gente vai fazer? Amassar Tá? Tá pedindo pra amassar Então nós vamos amassar Muito importante Muito importante, gente O que eu estou dizendo aqui Deixar secar sem mexer muito, tá? Então não fica Ah, ah Não, tá? Passa o produto Amassa ele Finaliza Como se você estivesse finalizando E esquece Que o cabelo tá com o produto, tá? Vamos lá Pronto, gente Já passei em todo o cabelo, tá? Vamos dar aquela amassadinha Esse foi o único passo Que eu não usei Todo o produto Porque eu achei que ia ficar demais No meu cabelo Eu passei até bastante Mas eu acho que sobrou Uns dois, três dedos no potinho Que eu preferi não passar Porque eu achei que ia pesar No meu cabelo Até porque Meu cabelo já tá muito encharcado Com o produto Porque meu cabelo parece Que é muita coisa Mas não é Ele é pouquinho Pouquinho no meu cabelo Então olha só Acabou de amassar Deixa secar naturalmente Sem mexer muito A Hairfly acaba Com o meu coração Que cada dia estou mais apaixonada Tá bom Vou deixar ele até Com essa marcação Aqui no meio Já amassei Como diz Na embalagem E agora é isso, gente Vamos esperar secar Pra ver como Tu é só o resultado Eu quero ver se o resultado Deixa eu ver Ele é isso, gente